Aê BR4, barulhando hein, lança mais uma Sonhar, sonhei, lutar, lutei Pra tá aqui, vindo de onde eu vim, errei Acertei até me tornar rei O mais foda da minha favela, honrando nas batalhas Risquinho na sobrancelha, minha única falha MCQMC honra tudo que fala Pois MCQMC mata só com palavras Então segura a revolta de um fuzil literário Mais um menos em senpai que ficou foda pra caralho De quem é tão potência que nem tem adversário Meus versos são adversários, meu velho são hilário Ascendente em leão só pra amarrar coroa E quem me rege me mantém porque nós sabe guerrear Na minha terra só ficar em pé quem é de lá Pois a lei da favela não aceita tu vacilar Então dá licença aqui meu filho, tipo assim Fim pisando de mansinho, sai de mim Bonitinho e traz jardim, cheirosinho Só não pisa no meu calo, cê pode se complicar Então dá licença aqui meu filho, tipo assim Fim pisando de mansinho, sai de mim Bonitinho e traz jardim, cheirosinho Só não pisa no meu calo, cê pode se complicar Imagina PR4, nós numa mansão lá no Morumbi Só com as gato, balançada e fazendo a fumaça subir E na minha quebrada, nós voando E elas vem jogando Enche o meu copo porque eu patrocino Hoje é de cavalo branco Eu sei que a minha fé em Deus é quem vai chegar mais longe Também sei que um sonhado não deixa de sonhar Mas imagina um quarto bacana com hidromassagem E aquela garrafa de black pra gente chapar Em Angra dos Reis, a pocha e parede Os bicos ficam atacados Com a marra de boy, pica de bandido Com a morena do lado As pampas é de forte, ela nem se une Porque já tá acostumada Vida de artista, de magnata E elas vem jogando Revoada Revoada De malandro BR4 Solta o piso e que elas vem jogando Revoada De malandro BR4 É Que eu vou contar minha história Um pouco do que eu vivi Que ela não dava bola hoje Elas quer dar pra mim Mas eu lembro da senhora brigando com os ziz Que asava minha bola só porque eu deixei cair Hoje tudo mudou Tenho minha de fé Eu tenho um Corolla, Mercedes ou a Teneré Ninguém aí lembrou de quando andava de a pé E ainda invejoso vai falar que é sorte né Então para Você só fica falando por isso não tem nada Peço que Deus abençoe aí na sua caminhada Tu anda falando demais A mão de Deus ela é pesada Ela é pesada Então para Você só fica falando por isso não tem nada Peço que Deus abençoe aí na sua caminhada Tu anda falando demais Aqui nessa letra ela é pesada E aí BR4 Deus falou comigo através de uma canção Disse pra eu voltar a sonhar porque ele realiza Confesso que pensei em desistir dessa função O gordo e invejoso só pesava a minha vida O meu Deus disse em alto tom e bem claro pra mim Olha só neguinho não desistir do corre No fim do arco-íris tem um pote de ouro Trilha o seu caminho filho seja forte Tem que ser forte e acredita E aí BR4 E aí BR4 A garupa que ela tá gringo pra chamar a atenção Esse balão que sobe O ginásio tava de meia meia A bunda dela desce Tão cera preta com atitudes indecente Viram meu remédio pra curar o estresse Participar O ginásio é o primeiro pensamento que passou na mente da donzela Vou nem ligar Se bater saudade chama que eu agi no tempo pra ficar com ela Participar O ginásio é o primeiro pensamento que passou na mente da donzela Vou nem ligar Se bater saudade chama que eu agi no tempo pra ficar com ela JBR4 É que eu prometi pra minha mãe e pro meu pai Que um dia eu ia fazer esse mundão girar Girado por muitos, mas honrado por Deus E graças a ele eu consegui conquistar Oi, já trampei demais sem vergonha pra falar Quem vem das antigas sabe onde é meu lugar Já ralei demais, é hora de aquitar Quem muito trabalha um dia tem que descansar E pra inveja é tchau, já foi Aprendi na prática, não vou deixar agora Pra depois dizer pra ouvir falar Que eu não ia chegar, faz parte Escolhi viver meus sonhos e essa é uma das fases, fato Que nas antigas com esse dedo desmereceu Hoje olha pro presente e fala Que que nós fez, o menorzinho que andava de magrela Quem tá aqui desde o início sabe até que cor que era A história mudou, Deus abençoou E hoje eu passei na sua rua de robô A história mudou e Deus abençoou E hoje eu passei na sua rua de robô Interessado em evoluir, viver outro patamar vou buscar Nada fácil de viver por aqui, não viu que eu vivi, quer vir me julgar Cada gota de suor que escorri, poucos que estavam para acompanhar Cada lágrima que desceu aqui, só riu no peito sem te amargar Hoje ela quer sentar, sentar, antes me mandou ralar Porque choras eu fui perguntar, sabe que é por causa das nó Hoje ela quer sentar, sentar, antes me mandou ralar Porque choras eu fui perguntar, sabe que é por causa das nó Hoje ela quer sentar, sentar, antes me mandou ralar Porque choras eu fui perguntar, sabe que é por causa das nó Hoje ela quer sentar, sentar, antes me mandou ralar Porque choras eu fui perguntar, sabe que é por causa das nó Fazer de um sonho, viver cantando Cada lançamento, um milhão na conta entrando A mídia só cresce, e a minha humildade sempre prevalece Ex-mulher que evolui, ela não nega foco Foi negativo o meu progresso, mas tá aí de troco Se me persegue, eu não te vejo, tô lá atrás do ouro Tô corrompendo seu sistema, na sua mente é um soco É que os moleque evolui, ela não nega foco Foi negativo o meu progresso, mas tá aí de troco Se me persegue, eu não te vejo, tô lá atrás do ouro Tô corrompendo seu sistema, na sua mente é um soco Fazer de um sonho, viver cantando Cada lançamento, um milhão na conta entrando A mídia só cresce, e a minha humildade sempre prevalece Fazer de um sonho, viver cantando Cada lançamento é um milhão na conta Entrando a mídia só cresce, e a minha humildade sempre prevalece Você pode morrer, você pode morrer em vão 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 率 pra você Um растamento, uma Το